Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Ville, líder de negócios Natura e Avon, e hoje eu vou te mostrar aqui alguns lunas que eu tenho, né? E aí, ontem, eu estava gravando o Ciclo 7, conhecendo, né, pra falar pra você da maneira que eu vejo o negócio, o meu negócio Natura, como líder de beleza e como consultor de beleza Natura e Avon. E aí, eu fiquei feliz de saber que o Luna Rubi está voltando. A pergunta é, você conhece o Luna Rubi? Você tem o Luna Rubi? Como está o seu Luna Rubi, né? Inclusive, aqui já me mandaram que estava aguardando aí, né, as sete chaves e que está super feliz, isso mesmo, bora ficar feliz, porque o Luna Rubi volta no Ciclo 7, né, e a gente vai vender muito. Então, a minha amiga, que tanto ama a Luna Rubi, ficou muito feliz e não veio a hora de começar o Ciclo 7 pra ela ter, né, o Luna dela. Ela, ou seja, ela não tem mais nem a embalagem, gente, ela não é daquelas que guarda, ela usa mesmo, ó. Então, aqui, ó, nós temos Luna Rubi, Luna Valentia, o Illumina, que são Del Pafan, né, gente? Aqui, Luna Coragem, Luna Viva, a Absoluta, o Ousadia, que foi o último que foi lançado, né? O Tradicional, o Radiante e o Rosé. Todos deliciosos e maravilhosos, certo? Aqui eu tenho miniatura de Luna Intenso e Luna Ousadia. Olha, gente, faz parte da minha coleção, né? E aqui atrás eu tenho outras miniaturas, como Radiante, Absoluta, o Tradicional e o... Esse daqui, que eu vendo muito, é o Confiante. Fascinante, não é Confiante? Fascinante. Vende muito, gente. Os nomes é bem parecidos, né? E aí, o Luna Luninha tava aqui, mas eu emprestei pra minha gerente, porque não veio no material dela de trabalho, né? Tivemos os eventos aí, ouro e diamante, emprestei pra ela, o Luna Luninha, porque ela precisava colocar lá pra todo mundo conhecer a fragrância, né? Inspirada neste Luna aqui. Então, Luna Luninha é um presente do Dia das Mães, que vai vender muito. Luna tá um sucesso. Fica de olho no presente Luna, né? Que vem esse com Body Splash, Colônia com Body Splash. Tá sucesso de venda, pode esgotar a qualquer momento. Eu sei que o ciclo 5 não começou aqui na minha região ainda, só liberou para ouro e diamante. Mas fica de olho, tá sucesso de venda. Então, ó, pra quem ama muito o Luna Rubi, fica de olho, porque ele vai voltar. Tomara que logo, logo a Natura traz aí o Valentia, porque é uma delícia também. Beijo! 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 O que é o que é o que é?